Então, você define o teu método de trabalho, define... Enfim, estou me repetindo aqui, né? Já deixa bem claro o que você quer. Já sabe, já fica de olho ali que tipo, que estilo de técnica, de background técnico que você quer que o bailarino tenha. E dá uma olhadinha, procura se informar como é que essa pessoa é profissionalmente, como é que ela se comporta, como é que é o comprometimento dela, como é que é o perfil, né? É mais colaborativo, é um perfil mais isolado, né? Uma pessoa que não gosta tanto de interagir, enfim. Tudo isso é super importante. Então, pensa nisso como um passo a passo para você não ter problema lá com o seu elenco, tá? Existem vários problemas que podem surgir que te fazem perder tempo, mas não é só o elenco. Mas o elenco é um fator, assim, primordial dentro desse quesito aí, tá? Então, assim, coreografar é um negócio, assim, eu sou um pouco suspeita para falar. É um negócio muito legal, o processo criativo te faz ficar vivo, te faz criar, assim, conhecer pessoas muito bacanas, ter novas perspectivas. Só que lembra, dentro desse mundo criativo tem uma coisinha lá, né? Nem tudo é 100%, que é prazo. Você precisa entregar, tá? Seja se você foi contratado para uma peça, para um trabalho, para um projeto pontual, seja se você vai fazer o espetáculo de final dano dos seus alunos, se você vai levar, criar algo para os seus alunos se apresentarem num festival de dança, numa mostra, seja se você, bailarino, quer criar algo rápido para mandar ali para um vídeo, para uma audição que surgiu ali meio de última hora, você não vai contratar um coreógrafo para isso, você vai criar. E, às vezes, só o teu background de dança não ajuda, tá? Então, assim, é tudo muito legal, mas tudo precisa de levar em consideração prazo, tá? Aqui o tema não é prazo, mas uma das coisas que te levam a perder prazo, seleção de elenco, tá? Então, isso é super importante. Não esqueçam esses aspectos, eu não pretendo, né? Não quis aqui impor nada, absolutamente nada para vocês. Só espero que com essa conversa, com essas dicas, vocês observem um pouquinho mais, porque tem alguns aspectos que realmente a gente não percebe. Eu não percebia no início da minha jornada e também vi outros colegas cometendo os mesmos erros. Então, com o tempo, com a experiência, a gente vai observando, anotando lá no caderninho e depois a gente percebe quanta coisa a mais, além do que conhecer movimentos, é preciso para você desenvolver um trabalho coreográfico bacana, continuar tendo mais trabalhos, tendo mais oportunidades. Certo? Então, eu sei que muitos não costumam falar desse perfil comportamental. Lembra dessa parte que eu acho que é uma dica bem importante também aqui desse vídeo. Procura avaliar esse aspecto também no seu elenco. Ah, mas, Juliana, eu tenho alunos, eu não posso escolher, né? Eu tenho aqueles alunos lá e eu tenho que mantê-los, ok, não tem problema nenhum. Você, de repente, pode agrupar ou tratar esses alunos conforme, mais ou menos, você identifica o perfil deles. Porque a gente, que é professor, que tem uma turminha que a gente acompanha por um tempo, a gente sabe quem é quem ali, né? A gente sabe com quem é mais fácil de trabalhar porque é mais colaborativo ou porque desempenha melhor, aqueles que já não se comprometem tanto com o espetáculo, inclusive até existe uma liberdade hoje em dia de você não precisar colocar todos os alunos na mesma turma, dançando a mesma coisa porque são de uma turma X. Você pode fazer uma proposta diferente, né? Simplesmente agrupando por nível técnico e agrupando, isso meio que já acontece nas turmas, mas agrupando também por perfil comportamental, escolhendo um papel determinado ali naquele balé, naquela peça, no qual aquele aluno um pouco destoante se saia melhor ali numa outra parte do espetáculo, tá? Isso evita muito aborrecimento, você ganha tempo, eu sei que nas montagens de final de ano nos espetáculos, os professores se batem com a falta também de comparecimento dos alunos, dos ensaios, então assim, tudo isso você pode avaliar, planilhar e considerar na hora de realocar os seus alunos para um espetáculo, porque você precisa pensar nisso porque ninguém vai pensar por você, tá? E aqueles que trabalham já como coreógrafos ou que pretendem isso, já tem um grupo, vão escolher pessoas para ser inseridas no seu grupo, pense nisso, tá? Já escolhe bem desde o começo da base, dessa base é que você vai construir ali a tua casa, tua coreografia, tua obra, então escolha bem para você não ter problemas. tchau, 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 tchau.